Fala pessoal! Novidade maravilhosa que chegou aqui na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Camarão Cobache, pessoal, camarãozinho aí que surgiu nos pescadores aqui na ponta da praia de Santos. Faz um sucesso enorme aqui na região e agora está tomando aí o Brasil todo. Chegaram aí agora. Agora nós temos também 4 centímetros, 7 centímetros e também 8 centímetros. Eu vou mostrar para vocês aqui na bancada os camarões, as cores, os detalhes. Camarãozinho top! Você vai gostar demais. Camarão Gig Head da Cobache, pessoal. Vamos lá! Pessoal, dá uma olhada. É camarão que não acaba mais. Camarão Cobache, pessoal. Essa primeira fileira aqui, ó, são os tamanhos de 8 centímetros, tá? Então você tem aí várias e várias cores disponíveis. É muito bacana. Inclusive Grow, tá, pessoal? Está passando aí na tela para vocês o Grow acionado, né? Você joga a luz e ele fica com essa cor aí florescente. O Grow é esse aqui, ó. Esse aqui é Grow. Sem apagar a luz, ele fica dessa cor. Tirou a luz, ele fica dessa cor que eu estou mostrando para vocês aí. Vamos lá, pessoal. Aqui ele já tem 7 centímetros, tá? Então você tem aí a cor Gema, Grow, Fruta Cor, Lilás, Branco, Roxo, Azul. Olha que azul legal, pessoal. Tá? É rosa e vai que vai, ó. Vermelho, amarelo, vai que vai. Cobre lá na ponta. E aí você tem a estrela, né? Que é o principal que o pessoal gostou demais. São os de 4 centímetros, pessoal. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha só. Que espetáculo, né? Silhueta do Camarão é muito bacana. Olha só. Silhueta do Camarão é muito bacana. É muito bacana. É cor que não acaba mais, tá, pessoal? É muita coisa. E também tem Grow. Esse pequenininho, ele tem 3 modelos de Grow. São esses 3 que eu tô mostrando aqui, ó. Esse é Grow. Esse é Grow. E esse é Grow. Tá? Tá passando aí pra vocês quando ele fica com o Grow. E, ó, ele não acaba. É uma quantidade enorme de cores, tá? Mas é muita coisa mesmo. Ó, que belezinha. Olha que belezura. Certo? Camarão Kobashi. Agora nos tamanhos. 4 centímetros. 7 centímetros. E 8 centímetros. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Eu abri um pra vocês verem como é. O acabamento do camarão é muito bom. O camarão é muito bem feito. Tá? O camarão é muito bem feito. O material é... É bem bacana. Tá? A textura é bacana. Não é um camarão duro. É um camarão molinho. É bem legal. Evita do peixe guspir a isca rapidamente, tá? Eu abri um pra vocês verem como é. A silhueta é bem legal também. A silhueta do camarão é bem feitinha. Vale muito a pena. Camarão Kobashi. Esse que tá na minha mão aqui, ó. É o de 7 centímetros. É muito legal. A silhueta do camarão é bem feitinha.